E aí pessoal, tudo bem? Estamos hoje trazendo mais um micro-ônibus que está à venda, que está disponível aí. Esse é um micro-ônibus Volare, aparentemente, segundo a gente consegue ver aí nas fotos, está muito bonito também. Lataria, pintura, muito bom, bem conservado, em ótimo estado de conservação. Aí a gente consegue ver a lateral e também o painel traseiro, tudo original, tudo íntegro também, as janelas aí também todas em bom estado, pessoal. Esse é um micro-ônibus Volare W9, o ano é 2008 e o motor deste Volare é um motor a diesel MWM. A gente consegue ver o painel frontal também, está muito íntegro, muito bonito, ano 2008, foi um micro aí muito bem cuidado, bem conservado mesmo. Lataria, pintura, tudo em perfeito estado. Então este micro-ônibus está à venda, é um micro-ônibus ideal para quem está querendo montar um motorhome. É um Volare W9, um pouco maior do que o Volare A6, que o pessoal costuma utilizar para motorhome. Este carro é um carro bem econômico também e o proprietário aceita troca de um veículo no interesse dele. Então vou deixar também aí o valor no final do vídeo e também o contato aí do proprietário. Quem quiser aí pode chamar ele, com certeza ele vai ajudar vocês. Se vocês quiserem ver mais fotos aí, mais detalhes do veículo, entrem em contato com ele que ele vai ajudar vocês. Lembrando que a gente não tem vínculo com o proprietário, a gente não está ganhando nada aí com os anúncios, né? A única coisa que a gente pede para vocês é que vocês se inscrevam aí em nosso canal, ajudem a gente também para trazer mais veículos aí para vocês que estão disponíveis à venda aí no mercado. E o valor pessoal é de R$ 60.000,00 para esse Volare. Então é um Volare W9, Volare ano 2008, motor MWM. É um motor aí muito econômico, carro aí muito bonito também, tá bom? Eu vou deixar aí também o contato do proprietário. Quem quiser chama ele no ato, com certeza ele vai ajudar vocês. Aí a parte interna do veículo, os bancos aí, então, originais ainda deste veículo, muito inteiros também. Parte interna, forro, o assoalho aí também, aparentemente, está muito íntegro, muito bonito. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se você gostou deste veículo e até a próxima. Um grande abraço aí. Tchau, tchau! Tchau!